Natal, Natal, Natal Papai Noel, Papai Noel, deu muitos presentes e vim Por que Papai Noel, por que que só não destes pra mim? Fico vendo a meninada, correndo pra lá e pra cá Felizes com seus brinquedos, que grande barulho que há Por que Papai Noel, por que só eu não posso brincar? Por que Papai Noel, por que queria tanto estar lá? Será porque eu sou pobre, minha casa é simples assim Pois somos só eu e mamãe, papaizinho que é tão bom Papai do céu o levou Papai que tanto eu queria Nunca mais voltou Mas tenho a esperança Um novo Natal vai chegar E aí Papai Noel, um belo presente eu vou ganhar E nesse dia então, serei finalmente feliz Vou ser filho também de Papai Noel E no papaizinho que está lá no céu Carrinhos e bolas, palhaços e pipas Bicicleta, aviãozinho, qualquer coisa assim Pedi tanto, tanto, esperei no entanto O Senhor não trouxe pra mim Natal, Natal, Natal Felicidade pra muitos Natal, Natal, Natal Mas tem tristeza também Mas tem tristeza também Mas tem tristeza também Natal, Natal, Natal Felicidade pra muitos Felicidade pra muitos Natal, Natal 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 Felicidade pra muitos